Em 2015, as vendas de produtos brasileiros para o exterior registraram um saldo positivo de quase 20 bilhões de dólares, o melhor resultado desde 2011. Além da valorização do dólar, que estimulou o comércio exterior, o governo também apostou na facilitação do processo de exportação, com a diminuição da burocracia e a ampliação de linhas de financiamento. Quem diria que os biquínis brasileiros iam chamar a atenção dos russos? O país só perde para os Estados Unidos entre os compradores internacionais da confecção do Marcelo. Além das peças de praia, ele produz moda fitness, aquela usada em academias de ginástica. E as vendas para o exterior não param de crescer. Como essas vendas eram razoáveis, o tempo começou a aumentar essa demanda de vendas para o exterior. Em tempos de consumo interno tímido e dólar em alta, vender para o exterior tem atraído cada vez mais o interesse dos empreendedores brasileiros. Em 2015, já sobre os efeitos do dólar valorizado, o Brasil vendeu mais para o exterior do que comprou lá de fora. A balança comercial registrou superávit de quase 19 bilhões e 700 milhões de dólares. O melhor resultado desde 2011. Para 2016, a expectativa é que o saldo positivo chegue a 35 bilhões de dólares. O sonho de ver o produto ganhar o mundo tem se tornado realidade para um número cada vez maior de empreendedores. No ano passado, mais de mil se juntaram ao time de exportadores, que alcançou a marca de 20.322 empresas. Para fazer com que mais empreendedores brasileiros entrem no time dos exportadores, o governo federal lançou no ano passado o Plano Nacional de Exportações. A ideia é eliminar as barreiras que dificultam o caminho do empreendedor, para que ele possa brilhar também em outros campos. Com cinco pilares, o Plano Nacional de Exportações atua no acesso a mercados, na promoção comercial, na facilitação do comércio, na ampliação das linhas de financiamento e na melhoria do ambiente tributário. Para começar, colocar tudo num só lugar e desburocratizar os processos. Com o Portal Único do Comércio Exterior, o governo reuniu no mesmo site 23 órgãos que atuam em algum ponto do caminho do exportador. O objetivo? Eliminar o uso de papéis e reduzir o prazo para exportar, gerando economia de tempo e de serviço. Atualmente, em média, são necessários 13 dias para o exportador embarcar sua mercadoria e mandar para o exterior, nessa fase administrativa, doaneira. Com o Portal Único, vai reduzir para oito dias esse processo, a média da OCDE, e isso vai gerar enormes ganhos para o país. Ganhar o mundo também não precisa custar caro. Para levar biquínis e roupas de ginástica para mais de 30 países, o Marcelo conta com o Exporta Fácil dos Correios. A vantagem é essa, assim, essa facilidade de preencher os formulários de exportação. Também o custo do frete internacional pelos correios também tem um custo bem acessível, assim, comparado com os concorrentes. Qualquer empreendedor pode usar os correios na hora de vender para fora. Com o Exporta Fácil, um serviço de remessa internacional, é possível enviar mercadorias para todos os países, desde que elas não ultrapassem os 50 mil dólares e que os pacotes, individualmente, não passem dos 30 quilos. Para começar a exportar pelos correios, basta preencher um único formulário, que pode ser encontrado na internet e entregar em qualquer uma das 4.400 agências do serviço postal em todo o país. Nós já tivemos mais de 12 mil empresas utilizando o serviço. Nós temos uma pauta exportadora de quase 24 mil empresas. Dessas, 40% já utilizaram o Exporta Fácil. Estar em qualquer cidade já é uma vantagem muito grande, porque você acompanha de perto. Nós temos toda uma estrutura de apoio ao exportador, baseada em assistentes de comércio exterior do Correio, que fazem treinamento e acompanhamento dessa exportação. Outro instrumento para facilitar o caminho do exportador é o portal Investe Esporte Brasil. O site traz informações sobre como exportar, importar e investir no país e conta com uma vitrine virtual para divulgar os produtos brasileiros. O interessado em comprar bens do Brasil acessa, vê quais bens o Brasil exporta, para qual mercado e quem são os exportadores e o contato dessas empresas para facilitar os negócios. Os potenciais exportadores, quem nunca fez uma operação de comércio exterior, pode se inscrever e colocar lá, eu desejo exportar para tal produto, há uma avaliação dessa empresa e de seus produtos e ele também pode fazer parte da vitrine. Espaço no mercado internacional ele garante. Não vai faltar. Existe um grande potencial, o comércio exterior do Brasil, em termos absolutos, é grande. O Brasil é um dos maiores exportadores do mundo, mas em termos relativos, sabemos que a exportação é cerca de 10% do PIB do Brasil. Ao contrário da China, mais de 50%, a outros países chega até 80%. Então, há um grande potencial para crescimento. O Brasil é a sétima ou sexta, a sétima maior economia do mundo e é o 25º maior exportador. Então, imaginamos que é um grande espaço para crescimento.